Errou? Nem miudinho. Vou soltar isso aí. Acho que é isso que eu fico bem. Ah! Furo. Hum! Ah! Ai! 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 Bota a salva! Pequeno acidente, pessoal. Ai! Ai! Agora vai ter dor, muito, viu? Olá, meus amigos. Olha nós chegando aqui. Para mais uma pescaria no nosso querido Rio Pacuti. E hoje tem uma novidade que nunca mais tinha vindo pescar, pessoal. Olha, 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 olha quem é. Quem é, quem é, quem é, quem é. Eu não vou dizer agora, não. Não vou dizer agora, não. Vou, não, vou, não. Primeiro vamos ver aquilo ali, ó. O que é aquilo ali? Aquele verde ali. Rema para o lado de lá. Vamos ver o que é aquilo ali, Chico. Olha. Ah, tu já disse quem era. Já disse. Olha, 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 pessoal. Olha, olha, olha. Quem está remando. Eu sempre, né? Você bateu para remar. Chica. Chica voltou, pessoal. Chica voltou. Já estava morrendo de saudade. Chica, tem muita gente com saudade de tu, Chica. Muita gente. Mande um abraço aí para o pessoal que está com saudade de você. Muita gente mandou um abraço para tu. Diz que está com saudade e é tua fã. Oh, que bom. Obrigado. Manda um abraço para todos que estavam com saudade de mim. Mas voltei. Eu estou aqui de novo, viu? Pois é, Chica. Tu tem mais fã do que eu. Que conversa. Nós temos iguais. Abraço para tudo. Olha, acho que tem um peixe aí. Olha. Isso aí é uma rede? Deixa eu ir lá ver. É uma rede. Olha ali, olha. Vamos, mesmo que não preste, vamos levar. Vamos tirar daqui, né? Vamos botar para fora. Vamos botar para fora, Chica. Eu cheguei machando até uma rede. Vamos levar para fazer. Se der, nós vamos arrumar o ar, hein? É. E nós vamos por ali, pessoal, inventar uma pescaria. Nós vamos ver quando chegar lá, né, Chica? Vamos ver quando chegar lá. Chica está remando em pé, pessoal. Está equilibrado. Olha, está se equilibrando. Chica, cuidado para tu não cair, Chica. Porque aqui é danado, viu? Se eu cair, tu me pega, homem. Meus amigos, nós já estamos chegando no nosso ponto de pescaria. Vai ser naquela camboazinha ali. Olha, olha. Naquela camboazinha ali. E a Chica está voltando aqui. Chica, tu sabia que... Achou, Chica. Tu sabia que esses coqueiros aí, Chica, foi o teu avô que plantou ainda? Foi. Foi. Foi o teu avô que plantou, Chica. O pai da Chica morou aí, pessoal. Onde esses coqueiros aí. Foi meu pai que ia para comer. A minha vó. Onde era, rapaz. Mas só que você não nasceu aqui, Chica. Você já nasceu do outro lado. Nasci lá do outro lado, mas já passei noite aqui. Já dormi aqui. Foi. Já passei noite aqui. Antigamente a gente vinha passar a noite aqui, né? Era. Era bom demais. Era bom demais. Levemos tanto da pisa de muriçoca aqui de noite, Chica, hein? Eu ouvi dois cachorrinhos. Oi? Tu viu dois cachorros, Chica, onde? Passou aqui, ó. Oi? Chica era uma raposa, não? Não. Era dois cachorros. Só brincadeira, eu ouvi dois cachorros. Só que era dois cachorros. O nosso ponto de pesca vai ser aqui, pessoal. Essa camboazinha. Vamos experimentar por aí. Olha, pessoal. Vamos inaugurar esse galãozinho pra pegar uns moré, pessoal. Moré boca de ouro. Pegar uns moré boca de ouro. Se tiver muito moré, né, Chica? Nós vamos pegar os moré e com... Frito. Tá. Se não tiver moré, a gente vai pegar as iscas e vai tentar pegar uns baixos pra cá. Posso ir pra cá sem nada, nós não? Vamos. Agora, meus amigos, eu vou espalhar este galão. Se tiver remoré, nós pega. Ai, já. Deus quiser. Mais um pouquinho. Pronto. Agora, vamos deixar ele parado aqui, Chica. Ele vai ficar parado aí. Vamos esperar. Se tiver moré, ele moré sozinho. Pega ele. Ele vai para o forrado. Tá querendo chover. Para o forrado. E aí E aí E aí E aí Opa! Trás. Dois! Caramba! Vai de novo! Vai de novo! Caramba, pico, paísca, sal, unha, paísca. Pronto, até pelo menos uma cisca. Aí outro! Ciri! Ciri? Prazer! Vou tentar tirar ela aqui. Soltou! A paísca de bag. Oh, Josa! Era assim! Foi simbora! Era tão bom paísca de bag. Moré! Agora esse moré aí eu tô com vontade de tapar a isca não, viu? Moré! Aí! Eu queria comer só dois morés desse. O famoso moré boca de ouro. Nesse aqui não tem ouro dentro da boca não, viu? Mas que conversa, amiga! Tem, mas tem lá dentro. Sério? É, parece outro lá dentro. Tem lá. A boca. Tá aí? Tá bem perto, não tô vendo nada que tá o salto. Olha! Tá engrossando o caldo. O arroz não é caldo não. Opa! De chão? Olha, vê se dá pra ver dentro da boca dele. Abre a boquinha aí, bebê. Não sei se esse pouco mora de ouro. O que é conhecido morar é boca de ouro. Olha, não sei se dá pra ver daqui. Abre o salto do meu sou. O salto do meu coração é uma coisa que eu vou ter em mim, e vai ver daqui aabilirir. Como você não tinha muito moré, não chega pelo meio rádio. mais moré né para comer mas não tinha tinha bem pouquinho mostrar aí Chico tá pegando bem pouquinho então vai servir de isca como isca para gente pegar aqui uns peixes hein eu já vou levar aqui a linha da Chica vou jogar a Chica para tu pegar um peixe e eu vou ajeitar a minha também tá com medo de enganchar naquele espaço foi curto deixa eu rebolar mais lá quero lá no pezinho eita pronto Chico segura pegou pegou puxa puxa o bicho Chico puxa o bicho bota aqui em cima pega Pega o bicho pega o bicho Chica pega o bicho soltou soltou fazer a minha vou botar uma a sardinha ajeitar a minha aqui já já pegou 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 a grau de volta vai e aí ó 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 pego o bicho chico pego o bicho pegou peguei pego o bicho mais um um pra mim e um pra tu não, não é só dois não, não pegar não dois não peguei o bicho chica perdi teu bag como é que eu já faço uma burra dessa? perdeu meu bag nossa bastante demais olha o tamanho das ostrazinha tem muita viu peguei irmão pega o bicho, pega o bicho olha peguei o bicho olha peguei o bicho para cá para cá pronto agora vou ajeitar a minha não pegue o peixe só tu pegue o bicho chico pegue o bicho pegue o bicho humm vem completar o 3 que maravilha ai vai ajuda ai ai chega a minha perna eu não gosto quando tu bota ele na ponta assim pra mim errar vai cair 3 3 a 0 4 a 0 vou lembrar sempre vai tomar pessoal mais um achado mais um achado olha uma corda é corda de navio corda de navio eu vou levar vai levar para que Chico o meu pai fazer rede vai fazer rede de corda ele adora fazer rede eu já levo a rede aqui já levo uma rede pronta agora vou pegar as cordas vai levar uma rede isso aqui a Chico disse que ia fazer uma rede também ai já é uma rede aproveita e pega ai logo olha bota ela aqui em cima bora deixa eu ver se ela tá boa olha se a corda tá boa para não levar para o velho não fazer é trabalho feito mal feito olha esse bicho é minha doença o bicho tá enganchado aqui na onça opa bota ai sim no bote olha é rede é corda isso aqui é forte viu é para fazer rede é só o filé rede para dormir olha bota ai vai fazer rede o pai da Chico vai fazer rede é nós estamos dizendo é nós estamos dizendo mas ele faz ele faz sim vou levar a rede oh leva a corda a rede leva a corda para ele fazer uma rede também nós estamos achando se ele fizer quando estiver bem pronto eu aposto hein como é que ele fez a rede pegou pega o bicho pega o bicho pega o bicho a minha linha tá na água e não bate em nada pegou achei que eu peguei pegou 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 pego o bicho a minha linha tá na água não bate em nada pegou Chica pegou Chica Chica pegou de novo e é o tubarro aos meus pés Chica aos meus pés Opa Chica pera ai Chica rapaz Chica tava beliscando na minha Chica pegou? rapaz mas Chica é só puxando menino deixa eu deixar a minha linha aqui cadê Chica pode botar ele não Chica esse aqui é tamanho dele não não vai não mas conta com ele não é pequeno demais vai trocar isso agora vou não ainda tá boa isso não é pequeno pegou 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 vai ferrou solto rapaz como é que pode Opa tá ferrado aqui o negócio aqui o que é a minha minha omelina não tá ferrado aqui um peixe um baguítris aqui está aqui ferrado aqui um peixe é um baguí hospitals aí tirou o dedo achei que não era só um não era dois pela puxada dos que comer outros também tá ferrado bem miúdo, bem miúdo, olha que tamanho, tirou o dedo de novo, pegou dois, ela vai enganchar, olha rapaz, pegou aí a briga tá aqui, olha eu peguei, pegou aqui, pegou, essa aqui tá tão magro que eu vou soltar e chega tá quiso eu soltar aí tá muito magro ferrou 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 chica aí deixei aqui para baixo para entrar devagarzinho devagarzinho para o rapaz largou aqui embaixo largou não largou não largou não largou não olha aí deixa eu sair daqui desse imprensado olha checo maior foi eu checo maior ó bicho besta tem que sair um grande agora o maior foi o meu pegou checa pegou pegou cadê olha aí olha aí que coisa bonita coisa linda checa vai enganchar retirar a toalhinha de tonhinha de novo vai bom vai meu de soltar aí aqui a gente ficou presa ai 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 um pequeno acidente pessoal aí agora vai ter dor muita viu hum 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 que tá doendo demais tá vendo não pode brincar com esse bichinho não pode tá saindo sangue é ai ai simbora meu filho vai ai 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 e aí caiu e aí chega é pior que pegou mesmo no cantinho da unha um ai não dá o chatolinha rapaz vou dizer uma coisa hein vou dizer uma coisa de novo tá bom não joga a minha linha não você já tá não tá bom Chico bora comer o peixe bora 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 comer o peixe tá doendo muito aí pegou mesmo no cantinho do dedo enrola aqui enrola bota aí que eu enrola tá doendo demais bota um pouquinho de sal sal que foi que disse que sal é bom coloque o sal não dance não tá você tá dançando tá dormente tá tá olha foi lá junto cadê cadê o sal que tá aí bota um pouquinho de sal é bom é que foi que disse fica aí se eu já tô na água salgada fica deixa eu pegar outro bar que foi que que disse que sal é bom que eu já tô na água salgada é bom né fica é bom né hoje eu tô brincar com bague não sabe pegar bague não brinquei não foi um pequeno descuido eu tenho maior cuidado com bague agora porque foi um descuidozinho botar sal pronto tu disse que é bom né só pegou mesmo na juntinha tá cheio de sal Chico olha bora comer nosso peixe meus amigos Chica vai tratar o peixe fritar né Chica vamos fritar vamos comer pessoal a gente pescar mas eu não aguento mais não com meu dedinho do bague furou mesmo no meu dedinho bague que pena que ainda perdi ele que eu não era muito pequeno ele veio só ele veio só dizer que vinha e voltou esperar a maré começar a encher porque senão não dá para nós passar pra cular não dá para nós passar então tem que esperar ela começar a encher para nós passar lá olha aí pessoal como é que já tá inchado esse dedo vai com ele vem aqui olha só é bem aqui nessa você come ele já tá todo inchado e todo dormindo eu tô dormindo mas dói não é brincadeira não menino pessoal a Chica Chica vai fazer o fogo pessoal tá quebrando aqui a lenha para fazer o fogo que eu tô inutilizado o fogo para fazer o fogo hoje esse bague me pegou de jeito pessoal olha a grossura do dedão pessoal como é que tá de inchado aí chega tá duro que mesmo olha hora mais hum hum eu tô mangando não acho que vai fazer eu achei que já tratou o peixe vai fazer o fogo eu não vou botar na sua boca eu tô achando que ela quer estar na minha boca negativo E aí E aí E aí E aí E aí oi oi já tem fogo já tem fogo já tem fogo olha o peixe pessoal o peixe olha olha como é que tá é bag carapitanga moré carapitanga carapitanga olha 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 vamos já fazer já o nosso lanche aqui né fica porque não dá para não rir agora dá não não dá para ir agora não a maré tá seca tu com o dedo com o dedo tá doendo fica deixa de mangar de mim rapaz eu com o dedo doendo pessoal ainda fui me abaixar para passar nesse pauta aqui a cabeça nesse bicho aqui rapaz que coisa não é no azeite pessoal e aí azeite é bom para curado de baga é não é o significado do baga é você comer ele e qual é a costura do meu dedão agora é o dedo doendo e a cabeça doendo não é o meu amigo chegou a hora do homem hora comer não achei que agora com ele agora que eu vai ficar gostei o dedo do meio é o dedo do meio esse dedão aqui é que tá ele tá doendo né brincadeira não mas tá bom estamos comendo vamos mexer a barriga o bucho agora isso é bom demais é bom demais moré é com farinha d'água tá com saudade tava sim não peguei mais do que tu tu só pegou um baga e não levou uma curada do bairro ainda foi do meu bairro é o bairro era seu foi amigo enquanto a checa vai comendo ali eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que pediu tá logo um abraço aqui para o Luciano e sua esposa do canal pesca e aventura um abraço meus amigos eu achei que a Silvânia Pereira estava com saudade de tudo a Silvânia Pereira mande um abraço para a Silvânia Pereira um abraço enfim Silvânia Pereira também estava com saudade do meu amigo mande um abraço também para a Cláudia Mar a Cláudia Mar pediu para você mandar um abraço para ela um abraço para o Claudia Mar Cláudia Mar Cláudia Mar Cláudia Mar pois é ela pediu para você mandar um abraço para ela um abraço para você também tá mandado um abraço para a Cláudia Mar hein um abraço para a Thelma a Eduarda Maria Fernanda e o Dori Edson de São Luís no Maranhão um abraço meus amigos um abraço também para a Rosilda e a Laude Jane em Olinda Pernambuco um abraço para o Pastor Magno e Mari eu acho que é a sua esposa Mari na Fazenda Coutos Salvador Bahia um abraço meus amigos um abraço para o Gabriel e a Vitória quem pediu para mandar esse abraço foi o Marcelo Pescador de João Pessoa na Paraíba um abraço meus amiguinhos e um abraço também para o Juscelino da Lagoa Redonda é aqui em Fortaleza Patrícia Santos pediu para mandar um abraço para a família dela um abraço para toda a família da Patrícia Santos ela disse que são teu fã Chica são teu fã adora você quando está nos vídeos meus amigos e nós vamos comer mais pessoal depois depois de nós terminar de comer nós vamos embora para casa um dedo doendo um dedo doendo tá doendo muito tá aqui o dedão pessoal tá doendo muito o dedão aqui doendo muito eu não estou amagando não estou só não estou amagando não porque você estava amagando o meu bag pessoal e nós vamos embora para casa e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau